Nós lá abrigamos um grande polo eletroeletrônico, buscam alternativas para diminuir as doenças laborais. A diminuição da jornada de trabalho seria talvez um excelente remédio, um excelente antídoto contra esse problema, que causa transtornos efetivos no processo produtivo do nosso Brasil. E, após o aporte de V. Exª, eu quero falar de um outro ponto, um outro impacto importante que a diminuição da jornada causará, que são as condições favoráveis, e por isso nós brigamos e lutamos por isso nos dias atuais, em decorrência das condições favoráveis da economia. Concedo a parte de V. Exª, deputado Perón, solicitando apenas breviedade. Deputada Vanessa, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua gentileza em me dar boa parte. Em segundo lugar, parabéns. A senhora é uma das melhores deputadas desta casa há muitos anos, uma defensora intransigente da Amazônia, pulmão do Brasil, biodiversidade. Todos nós amamos a Amazônia, devemos defendê-la. E a senhora talvez seja, junto com o deputado Atila, a maior defensora da Amazônia que existe no Brasil. Então, fico muito contente em ser um colega seu nesta casa. O deputado Panúcio disse que já muitas profissões têm redução de jornada de trabalho. E é verdade, muitas acordadas que permitem a redução, outras é complicada. E eu tenho dúvidas, tenho dúvidas. Se de fato a redução da jornada de trabalho vai aumentar o número de empregos. Há dúvidas, há muita controvérsia. Países europeus, artigos que eu li, vou ter que ler os seus artigos, a senhora vai me recomendar, para fazer o comparativo. Muitos países europeus estão revisando a sua posição de redução de jornada imposta pela lei. revisando, há perigo de demissão, há perigo de demissão, dois. Só vai dizer, não, mas já houve, não, em setores está havendo, havendo, mas de forma radical, havendo por negociação, de forma radical, legalizada em países, perigo de, não comprova que aumentou, há perigo de demissão, há perigo de pressão do próprio patrão, que vai demitir e vai querer um aumento muito maior de produtividade do empregado. Nós já temos o desemprego estrutural, o desemprego da máquina, da máquina, que é doloroso, que é doloroso, que desemprega e o empregador querendo uma produção bem maior. Há risco de transferir isso para o consumidor, o custo disso, pode aumentar o preço do sapato, da roupa, dos serviços, dos serviços, dos apartamentos, do ferro, do tijolo, do pão, do pão, da bolacha, da massa, do macarrão, do remédio, porque há muitos riscos. Eu gostaria que esse assunto fosse muito mais discutido, muito mais discutido. Eu preferia, sim, que a força sindical ali, a CUT nos ajudasse, nos ajudasse a regulamentar a emenda da saúde, por exemplo, e essa discussão da jornada maturar mais, maturar mais. Eu acho que se fizer uma pesquisa em todos os trabalhadores, eu não sei se todos estão convictos, e todos querem a redução com a manutenção do salário. Essa é a redução com a manutenção do salário. Eu tenho conversado com trabalhadores, mas e se eu perder o emprego? Então, eu tenho realmente dúvidas, mas lhe cumprimento pelo seu discurso e vou continuar ouvindo com muita atenção. Muito obrigada. Eu sou um admirador de vossa excelência. Não, admirador, vossa excelência é gentil, um parlamentar extremamente gentil, agradeço suas palavras gentis, a forma carinhosa como o senhor trata a mim, mas principalmente a bancada feminina, todos os demais parlamentares e respeitosa, acima de tudo. Mas, deputado Peronde, vossa excelência me permite o seguinte, fala de uma possibilidade que eu já havia falado aqui, de que essa medida, ao invés de criar novos postos de trabalho, poderia causar o desemprego. Nada disso vai acontecer. E se isso acontece em outros países, sobretudo países mais desenvolvidos, decorre de outros problemas e não por decorrência de uma jornada de trabalho de 38 ou de 40 horas semanais. Vou dar um exemplo somente à vossa excelência. O porquê hoje que a Europa e alguns países estão vivendo uma situação econômica delicadíssima, o porquê que eles vivem em problemas? Há uma diferença muito grande entre o Brasil e a Europa, entre o Brasil, que é um país em desenvolvimento, em relação aos países desenvolvidos. Não vou pegar dados de nenhum órgão do Brasil. Vamos pegar aqui um estudo do Departamento de Trabalho norte-americano, lá no Departamento de Trabalho americano, é um órgão dos Estados Unidos, que mostra que em 2007 o custo da mão de obra, o custo da mão de obra, ora, no Brasil, estava em torno de cinco, não é o salário, é o custo da mão de obra, portanto, todos os encargos que considero são pesados. Temos que trabalhar para diminuir os encargos trabalhistas. Não pode os tributos penalizar os setores que mais empregam no país. Tem plena concordância com isso. Mas o custo laboral, ora, no Brasil, é em torno de 5,96 dólares. Em países da Europa, como a Alemanha, a França, o Reino Unido, nos Estados Unidos, o mesmo custo é de 20 dólares, ou seja, o nosso é um quarto aproximadamente, um quarto aproximadamente o custo de países da Europa e do próprio Estados Unidos. Então, além disso que eu falei, desses impactos positivos na redução do desemprego, diminuição da flexibilização de jornada, vivemos um momento econômico favorável à economia, apesar da crise vivida recentemente, a economia está em franco crescimento, desenvolvimento, a inflação tem taxas equilibradas, há um equilíbrio na balança de pagamento, superávit primário, enfim, temos um clima econômico favorável à diminuição da jornada de trabalho. Acho também que um outro ponto importante seria a distribuição de renda. Eu defendo, como vossa excelência, deputado Peronde, a regulamentação, a regulamentação da emenda 29, para aumentar recursos para a saúde. Mas também saúde não se faz apenas para a ação de saúde, não é aquela que visa a recuperação da saúde. A mais importante de todas é a preventiva, e a redução da jornada de trabalho previne doenças laborais, dá melhor qualidade de vida ao povo, aumenta o número de empregados no Brasil, portanto, ela ajuda muito a saúde, deputado Peronde, enormemente ajuda a saúde, porque ela melhora a qualidade de vida, ela dá melhores condições para os trabalhadores se qualificarem, que é o problema sério do Brasil. Nós temos trabalhadores ainda com nível de qualificação muito precária, e mais tempo livre é mais tempo para o lazer, é mais tempo para a família, para a qualidade de vida, para a qualificação e distribuição de renda. Isso é importante. E quero, seu presidente, já indo para concluir meu pronunciamento, falar também do baixo custo da mão de obra no Brasil. Falei da diferença entre o Brasil, que é em torno de um quarto de outros países, como Estados Unidos, como países da Europa, mas tem uma questão fundamental. Aumentou o nível de produtividade no Brasil nos últimos anos, enormemente, enormemente, por conta da automação. Os empresários reconhecem, muitos dos postos de trabalho perdidos, nós não vamos recuperar, porque perdemos para a máquina, perdemos para o computador, perdemos para o robô. E, ao mesmo tempo em que as empresas aumentam a automatização, aumenta o nível de produtividade, e diminui o número de postos de trabalho, e aumenta o índice de lucratividade. Então, a redução de trabalho não é, na realidade, eu concluo, deputado, mais um minutinho, principalmente para concluir, não é um ganho adicional que queremos, o que nós queremos é equilibrar, deputado Panuso, não pode, com o aumento da produtividade do Brasil, diminuiu a participação da massa salarial. Nós só queremos igualar ao que tinha no passado, ao que tínhamos no passado, igualar, dividir melhor a riqueza, a renda no Brasil, e dizer que, e cumprimentar, finalizando, as centrais sindicais, que estão abertas à negociação, vamos montar uma mesa com os empresários, vamos discutir, vamos enfrentar a carga elevada no trabalho, de tributos no trabalho, mas vamos diminuir a jornada de trabalho. Eu falo aqui agora, nesse final, em nome da liderança, que tenho muito orgulho, prazer de ocupar a liderança do PCdoB, da nossa bancada, e dizer que esse é o ponto principal pelo qual deveremos lutar para que votemos. E com muito debate, mesmo porque a proposta é antiga, ainda esse ano. Obrigada.